E aí povo lindo! Voltei! E hoje estamos com mais um vídeo de fotos criativas! Se você gosta desse tipo de conteúdo, gente, não perde tempo e já se inscreve no canal. No mês de junho estou preparando só vídeos relacionados a edição de fotos, fotos criativas e muitos conteúdos relacionados a fotografia. Deixa o seu like pra ajudar na divulgação do vídeo e também se inscreve nas minhas redes sociais. No Instagram, onde eu posto as fotos criativas e no Pinterest tem uma pasta lá com todas as fotos que eu utilizei pra fazer as fotos criativas. Pra você não ficar procurando no Google, aquela coisa chata, então você já vai lá no Pinterest, pega as fotos naquela página e reproduz as suas próprias fotos. Vou deixar linkada aqui no card também a playlist de fotos criativas que tem aqui no canal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, com certeza você vai gostar dessa playlist. É só clicar aqui depois do vídeo, tá? Primeiro assiste esse vídeo aqui. No vídeo anterior eu pedi pra vocês reproduzirem as minhas fotos, colocarem a hashtag FizComAleli e me marcar no Instagram. E algumas seguidoras super fofas fizeram as fotos, reproduziram, me marcaram. Então hoje eu decidi trazer um vídeo um pouco diferente. Eu decidi fazer o quê? Pegar as fotos que elas fizeram, reproduzindo as minhas fotos, e vou criar fotos em cima das fotos que elas reproduziram. Talvez tenha ficado um pouco confuso, não sei gente, mas vocês vão entender no decorrer do vídeo. Agora chega de papo e bora pro vídeo. Essa é a primeira foto galera. Eu coloquei uma blusa bem normalzona mesmo, linda maravilhosa, que eu ganhei de mamis que eu amo. Vou levantar a blusa. Oh my god! Que que é isso? Nudes no canal! Aqui não né gente? Não liguem pra pança galera. E não precisa encolher a barriga pra tirar essa foto, tá? Pode deixar o bucho pra fora mesmo, porque não vai aparecer a sua barriga. Não economize nas poses. Bora tirar várias poses, pra depois a gente ver qual que fica melhor. Galera, pra começar eu peguei essa figura aqui. Vai estar lá no meu Pinterest, então passa lá pra pegar essa imagem. Apertei em ferramentas e recortar. Vou recortar mais ou menos aqui, no quadrado do Instagram. Vai ficar desse jeitinho aqui. Vou colocar em adicionar fotos. E vou adicionar essa foto aqui. Percebe-se que tem uma faixa preta aqui né? Porque a pessoa tá quase nua. Mentira gente, é porque eu achei que se levantasse mais assim ó, a foto ia ficar melhor. E eu fiz um teste e realmente ficou. Beleza, vamos centralizar aqui ó. Vou deixar essa foto centralizada. Agora eu vou apertar a borrachinha e apagar tudo o que está atrás de mim. Meu, essa foto vai ficar fantástica cara. Eu espero muito que vocês gostem. Estou terminando de apagar aqui galera, mas sabe o que eu percebi? Aonde que eu vou com essa chinelada na cara? Olha, parece que dei duas chineladas na minha cara. Exagerei um pouquinho no blush? Talvez. Bom galera ó, já apaguei o fundo todo, a foto ficou assim. E agora nós vamos apagar toda essa parte de dentro. Olha, literalmente nessa foto eu vou ficar sem barriga. Que que é isso rapaz? Ficar muito fitness nessa foto. Ficou. Galera, já tirei o fundo ó. Ficou desse jeito aqui. Tirei um pouco da calça também. E agora eu vou apertar este certinho aqui. Vou apertar duas vezes pra fixar e não sair mais do lugar, pelo amor de Deus. Vou vir aqui em adicionar fotos. E vou adicionar essa calça aqui, que também vai estar lá no Pinterest. Vamos agora medir mais ou menos, pra ficar do mesmo tamanho que o meu short estava. Vamos centralizar a foto, apertar a borrachinha, e apagar tudo o que está em volta da calça. Com muito cuidado, galera. E sempre atenta aos detalhes, hein. Ó, essa parte já está pronta, ó. Galera, essa próxima parte da foto, gente, eu tirei a blusa, ó. E eu vou colocar ela, mais ou menos, do mesmo jeito, que eu tirei a foto. E agora, eu vou tirar uma foto. Olha só, galera, num passe de mágicas, a foto já está aqui. O que que eu vou fazer agora? Vou diminuir a opacidade, e vou tentar colocar mais ou menos, como que ficaria essa blusa, se tivesse desse jeito, ó. Assim. Agora a gente vai apertar a borrachinha, e vamos apagar tudíssimo da vida, de novo. Essa blusa atrás, galera, é pra realmente dar a impressão, que eu estou sem barriga, entendeu? Estou invisível totalmente! Próximo passo, vou vir em adicionar fotos, e vou adicionar, essa corda aqui, ó. Vou vir aqui, ó, só nas bordinhas, tirar um pouquinho, e agora, eu vou colocar, mais algumas cordas, aqui também. Pronto, galera, coloquei quatro cordinhas aqui, vou vir aqui em adesivos, e vou colocar, o la roide. Peguei essa daqui, de coraçãozinho, que eu achei super fofíssima, e vou colocar aqui, ó. Se eu tivesse usado, uma blusa de outra cor, teria ficado melhor, né galera? Mas agora eu já vou. E encher isso daqui, de fotos polaroide. Coloquei as fotos polaroides aqui, ó, dentro de mim. E antes de eu ir pra próxima parte, eu vou vir aqui, e adicionar fotos, e vou adicionar, essa foto aqui. Por que eu vou adicionar, essa foto? Porque eu achei que a minha cara, tá meio merda. Vai ficar tão legal a foto, com uma cara meio de bosta, vocês não acharam, gente? Então vamos mudar, essa cara aqui, ó. E vou colocar em cima dessa. Se você tirou, uma foto com uma cara legal, não precisa fazer isso, né meu gente? Vamos botar, um sorriso nessa cara. Deu certo, gente, não acredita. Eu transformei, a minha cara de bosta, em uma cara feliz, gente. Agora eu fui muito zica. Essa é a grande definição, de duas de mim. Dá um ligue, vê se parece que eu fiz isso, com essa foto. Olha isso. E agora galera, eu vou colocar as fotinhos, das seguidoras mais fofíssimas da vida, aqui no meu corpo. Segura. A primeira foto, é a foto da Ana Vitinho. Ela foi a primeira pessoa, a reproduzir uma foto minha, e foi a que mais reproduziu também. Vou deixar todas as fotos dela, aqui pra vocês verem. E eu quero deixar um super beijo pra ela. Eu sempre tô conversando com ela no direct. Você vai ser a primeira a estar no meu corpíteo. A segunda foto vai ser a da linda da Belly Correa. Eu amei essa foto criativa que ela fez. Um beijo, sua linda. Essa foto eu também achei super incrível, que é da Eu Kelly Underline Oficial. Ela fez essa foto, que é uma das fotos mais difíceis que eu já fiz. E eu achei muito legal, que ela conseguiu reproduzir a foto, ainda colocou alguns detalhezinhos aqui na areia, que ficou super fofinho. Um beijo, sua linda. Temos também a foto da Nicole, gente. Essa foto eu achei que ficou super legal. Ela soube editar direitinho, essa foto criativa. E eu gostei muito. A Elaine Silva 18 também fez uma foto bem legal. Eu gostei bastante dessa foto. Ela arrasou na edição. Beijo, Elaine. Você arrasou muito, gata. A próxima é da Aline Vasconcelos SC. Ela fez essa foto criativa aqui. E eu achei que ela arrasou demais na edição também. Ficou super fofinha em cima da vida. E claro que eu vou colocar ela também pra fazer parte da minha foto. Se vocês puderem, façam as fotos polaroides menores no corpo. Fica bem mais legal. Olha essa opção que eu fiz. Que da hora. Gente, essa próxima foto eu vou fazer no chão. Coloquei outra blusa love porque hoje eu estou puro amor. E aí, nessa foto, é só você ficar sentado assim e fazer as poses. Bora pra pose, galera. Agora, vamos pra edição. Galera, vamos para a próxima foto. Essa foto é super fácil de fazer também. Vou vir aqui em ferramentas e vou recortar no modo quadrado do Instagram. Desse jeito aqui. Feito isso, vou vir aqui em ferramentas novamente. Clonar. Colocar esse azulzinho aqui. E vou tirar todo o quadro dessa parede. Os dois quadros, inclusive, galera. Olha isso! Pronto, galera. Olha como a parede ficou branquíssima. Agora, eu vou vir em adicionar fotos. E vou adicionar essa plaquinha aqui, ó. Que eu peguei do Google. Vou colocar novamente, adicionar fotos. E pegar essa frase aqui, ó. Do seriado Friends. Que eu nunca assisti, mas eu achei tão incrível isso daqui. Agora, eu vou vir em adesivos. Vou colocar em polaroid de novo. Porque as fotos dessas lindas, dessas seguidoras, ainda não acabaram, gente. Eu vou colocar mais fotos de seguidora. Que que é isso? E eu peguei essa daqui, ó. Tem cinco fotos polaroids. Que eu achei bem incrível. E eu vou colocar essas fotos polaroids aqui, galera, ó. Aperta a borrachinha e vou apagar o excesso. Parece que realmente o bagulho está pendurado. E agora, pronto, gente. É só colocar as fotos das minhas queridas da vida aqui, dentro da foto polaroid. Essa foto é do Alain Delongue C. Eu amei muito essa foto. Achei que ficou incrível. E, obviamente, que também vai participar desse vídeo, né, gente? Eu amei a foto também da Natalia.julião. Ela fez a foto da tatuagem no braço. Que ficou muito fofíssima da vida, galera. Eu adorei muito essa foto. Você arrasou, sua linda. Beijos. Essa foto é da Emília Matheus, gente. Eu coloquei o efeito atrás e ela colocou sobre ela. O que deixou a foto muito demais. Eu amei muito essa foto, gente. Sério. Adorei de verdade. Nessa foto, eu decidi colocar também mais uma foto da Ana Vitinho. Ela reproduziu muitas fotos minhas, gente. Então, vou colocar ela novamente aqui. E a última, galera, é a linda da MayraKell05. Ela também fez a foto da tatuagem no braço. Que é uma das fotos que vocês mais gostaram do canal. Que vocês mais reproduziram. E eu achei muito incrível a foto dela. Você arrasou demais, sua linda. Beijos no seu coração. Eu quero agradecer de coração a todas as pessoas que reproduziram as fotos. E você também que não reproduziu a foto, mas que está sempre aqui me acompanhando, assistindo meus vídeos, me dando força lá no Instagram, curtindo as minhas fotos. Vocês acham que eu não vejo, mas eu vejo todo mundo que interage no meu canal e que interage também no meu Instagram. São vocês que me dão força pra estar aqui, gente. O YouTube é uma plataforma muito complicada de se trabalhar. É muito difícil de crescer no YouTube. E se eu estou aqui até hoje fazendo vídeo é por causa e só por causa do apoio, da interação e da motivação que vocês me dão. Muito obrigada de coração por todos vocês que estão me acompanhando, que gostam do meu canal, que gostam do meu trabalho. E é isso aí, galera. Eu sempre vou ser muito grata a todos vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho